Então, o Rio Grande do São Paulo, a gente pensa a ver se é do que o Rio Grande do São Paulo não sai da bomba do Rio, não sai da bomba do Rio, não sai da bomba do Rio, não sai da bomba do Rio Eu já tinha um sonho de viver o seu, de um trabalho que esse é o Rio Grande do São Paulo faz 15 anos que existe o Rio Grande do São Paulo, eu participei 13 anos do Rio Grande do São Paulo e quando a gente pensa em não participar, parece que dá um negócio na gente você tem que participar doente, ou não você está participando do Rio Grande do Sul porque é um tipo de evento que reúne todas as culturas de São Paulo que inclusive está se tornando tão forte no Rio Grande do São Paulo nesses 15 anos de existência que estão conseguindo trazer grupos de outras regiões de São Paulo primeiro, todos no Rio Sinto de São Paulo, dois, e o seu nome é... São Paulo Projeto à Revelação Festival de Cultura Tradicional para o Rio Grande do Sul Então, o negócio é assim que a vida da gente está nisso aqui eu não sei se essa ideia surgiu do Daniel Macedo e com o apoio do governo eu não sei, eu sei que fiquei conhecendo o Daniel Macedo, fui convidado para participar fui bem aceito, eu e minha família e é um tipo de evento que você encontra todo mundo então, se você pensar em harmonia entre as pessoas se você for pensar em paz e harmonia, é o Rio Grande do Sul em São Paulo agora eu vou te contar uma história a minha família tem muitas pessoas que contam a história da família Silva que eu conto a história mais ou menos assim e nós viemos, nós éramos artistas na cidade de Campo Belo e viemos para São Paulo já fazendo artes fazendo os colegas na realidade todos nós principalmente o Sebastião de criança tinha a mania de desenhar muito junto Sebastião desenhava nos livros de escola já em São Paulo em Minas estudou em Minas também ele já desenhava nos cadernos um livro e veio para São Paulo assim só que nós fomos crescendo com essa brincadeira de desenhar todos com o mesmo hábito na realidade um mais forte do outro e viemos para São Paulo só que ao chegar em São Paulo nós entramos num outro tipo de experiência mas nós se lembramos com a incendança dramática com a almo com a sal essas coisas todas mas depois descobrir com o tempo que existia o movimento de artes de modo que a história é mais ou menos assim a gente ficou a gente ficou conhecendo só lá no Trindade depois de muito tempo que a gente já tinha trabalhado vários estudos foi de adulto mas depois de casado você começou a trabalhar e eu também eu trabalhava em encerraria então foi um atraído o outro atraído pelo Grupo São Paulo no Trindade é assim que nós conhecemos esse mundo artístico agora um sonho que eu acho que é possível é que antes de eu vim vir ao Boca eu nasci com um grupo que tinha e quando eu tinha mais ou menos meus 5, 6 anos meu pai achou que ninguém ia fazer uma promessa do eterno de Moçambique um lugar chamado Alto do Morro então eu me levava pra lá pra me dançar pra nós a gente só me dirigia pra me me curar tudo na realidade a fé do meu povo era tão grande que eu acabei ficando meio curado dentro do meu povo e quando a gente veio pra São Paulo eu vim com essa ideia depois de adulto eu comecei a pensar que o São Paulo devia ter um devia ter um movimento assim né de dança com o acorde né isso foi mais ou menos há 15 anos atrás que eu fiquei conhecendo então que eu já falei aí é um representante de São Paulo aí eu falei é um verdadeiro milagre né que é um sonho que eu vinha alimentando alimentando o tempo e de repente fugiu a gente tá conhecendo assim pra nenhum acerto eu acho que o cara é um gênio é um cara é uma escola da escultura e tu não dá pra saber de aonde surgiu a ideia do reverso eu sei que isso é da tua cidade apoio do governo da Secretaria do Estado do Cultura agora eu acredito e a ideia deve ter surgido pra eu tornei um acerto porque era um tipo de pessoas que conheciam todas as culturas desde Capoeira Candomblé se você pensar em cultura é tornei é música sertaneja tem um dia que tinha um um grupo de dança dança de caboclo sabe que as danças os caras enrolam tudo no pé sassarica faz alguma coisa ele entra no meio de dentro da vida alegre ele é assim se tiver Capoeira ele entra no meio de dentro de show eu acho que é uma pessoa que além de ser além de ser uma grande pessoa é um representante nosso assim da cultura geral um verdadeiro gênio só isso que eu tenho agora Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Fala o que o senhor está fazendo ali. O que o senhor está fazendo? Esse aqui é um pedaço de peroba que você acha, essas casas são reveladoras. E eu vi esse pedaço de peroba e não enxerguei dentro. Um sento expedito, vendo uma capela. Aqui vai sair um sento expedito. A gente quando está esculpindo já enxerga, pelo menos os músculos. O detalhe é que você não enxerga, mas os músculos você enxerga. Eu acho que vai sair uma cança muito boa. A madeira é uma madeira no interior da roda. É uma madeira que está no circuito dele. Ele é cortado. O outro estava voltando as coisas do interior. O primeiro fato de que eu tinha que ir a matar. Eu não pude fazer que ir a matar. O fato dela já vinha envenenizada, né? Tudo atrapalhada. Tudo aturdido. Então não é fácil. Foi legal uma madeira assim. Eu tenho que ter muita paciência e reconhecimento de Deus. Estou filmando hoje. É uma madeira muito tensueira. Quando você está... Quem não sabe pergunta, não é? É verdade. Essa aí é... Você tem que... A gente pode perguntar. Você tem que ter uma habilidade na palavra. É assim? É meio explicado. Não.